Olá, tudo bem? Começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Empresa que leva soluções e conhecimento para você do campo. E hoje é dia de tirar dúvidas no programa, o assunto é sanidade em suínos. Pega papel e caneta porque eu garanto que tem muita solução para você anotar aí do outro lado. A gente abre essa edição com investimento em reprodução bovina da Fazenda Segredo em Mato Grosso do Sul. Manejo a todo vapor na Fazenda Segredo em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. As novilhas Nelore, entre 12 e 14 meses de idade, consideradas superprecoces, passam pela inseminação artificial em tempo fixo. A gente usa a IETF como aliada para melhorar a nossa produção, porque o primeiro passo para uma fazenda produzir é ela reproduzir. Se ela não reproduz, ela não produz. Então a gente usa aqui nesse lote, elas vão receber a terceira dose de IETF agora. Esse manejo de hoje foi o diagnóstico de gestação e a colocação de implante nas novilhas vazias. Desde 2007, a propriedade trabalha com o desafio de precocidade sexual do Nelore. No primeiro ano, o índice de preenche passou dos 13%. Dez anos depois, em 2017, esse número chegou a quase 76%. Os índices nossos são bons e é muito trabalho por trás, não é nada fácil. Então a gente deve isso à equipe, em primeiro lugar o comprometimento da equipe, a qualidade dos produtos que a gente usa e o manejo nutricional dessas fêmeas também é muito importante. Esse é um lote de primíparas superprecoces paridas e já preenhas. O índice de preenche final desses animais é de 90%, com IETF, ressincronização e repasse de touro. Todo o rebanho da Fazenda Segredo participa do programa de melhoramento da CIA. Quem emite o SEIP para a CIA, que é o programa onde a Fazenda Segredo faz parte, é o Ministério da Agricultura. E esse SEIP, quem vai receber esse SEIP, são os 20% melhores animais de cada safra. Os 20% melhores macho e 20% melhores das fêmeas receberão esse SEIP. O SEIP é o Certificado Especial de Identificação e Produção. E esse certificado isenta esses animais de ICMS para todo o Brasil. A reprodução da fazenda é também feita com a linha de reprodução da Orofino. A parceria já vem, é de longa data, não é de agora que nós começamos, a gente já vem usando o Orofino há mais de seis anos nos protocolos de IETF, tanto a parte reprodutiva como a parte de medicamentos. Então, o grande investimento em sanidade é feito com a Orofino. Fazenda Segredo é referência aqui na região. E há vários anos a gente vem acompanhando, principalmente na parte reprodutiva da fazenda. Por ela ser uma referência aqui, é muito importante a gente estar junto, trabalhando junto, para mostrar um pouco do nosso trabalho aqui para o nosso estado, aqui do Mato Grosso do Sul. Além do melhoramento genético, a fazenda ainda trabalha com o ciclo completo. No total, são 8 mil cabeças. Para terminar, será que a fazenda Segredo pode revelar o segredo de tanta produtividade? Segredo só tem o nome, mas é trabalho, bastante trabalho, dedicação, uma equipe que veste a camisa mesmo, e é o que a gente vem buscando, é produzir mais por hectare. E a Fazenda Segredo vai realizar o leilão da propriedade. Eu bati um papo com o gerente da fazenda sobre o evento. Atenção, produtores, no dia 3 de agosto, acontece em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, o leilão da Fazenda Segredo. Quem traz todos os detalhes para a gente é o gerente da propriedade, o José Eduardo Pereira Lima. José Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista. O que vai ser ofertado nesse leilão? No próximo dia 3 de agosto, a Fazenda Segredo, junto com o grupo Unipetro, Fazenda Monte Alegre e Fazenda Dona Amélia, realizará seu quarto leilão, leilão Cia de Melhoramento em Bataguaçu, onde serão ofertados por volta em torno de 100 touros e nuvilhas prens, nuvilhas superprecoce prens. Bom, todos esses animais que vão ser ofertados possuem o SEIP, né? Explica para a gente o que significa isso. Então, o SEIP é o Certificado Especial de Identificação e Produção, onde somente 20% dos melhores animais da safra recebem esse certificado. E são animais superprecoces e precoces da raça Nelore, uma quebra de paradigmas aí do mercado, porque muita gente acredita que não é possível novilhas emprearem tão cedo. Positivo. Aqui na Fazenda Segredo, a gente já está com o índice, não está concluído, não está fechado o número final, mas a gente acredita que vamos chegar em torno de 80% de fêmeas prens entre superprecoce e precoce. Pois é, Eduardo, e para quem não conhece o trabalho da Fazenda Segredo, vamos explicar como que é essa trajetória e como é esse trabalho? Então, a Fazenda Segredo começou a trabalhar com melhoramento genético em 2002, então já fazem 16 anos, um trabalho muito sério, e voltado principalmente para a produção, pensando em aumentar a produtividade, abatendo os machos mais cedo, mandando para o frigorífico mais cedo, no máximo com 24 meses, e as fêmeas emprenhando mais cedo, entre 12 e 14 meses de idade. Com isso, a gente vai aumentar a lucratividade do processo. Viu só o trabalho que a Fazenda Segredo desempenha? Então, fique ligado, anote na sua agenda, no dia 3 de agosto, a partir do meio-dia, com transmissão aqui pelo canal do Boi, o leilão da Fazenda Segredo. Vamos fazer o convite, Zé? Convidamos a todos os amigos, parceiros, e quem estiver precisando de fazer a reposição, é uma ótima oportunidade, que serão ofertados os melhores animais da safra 2016. Então, em Bataguaçu, dia 3 de agosto, no recinto da Leilão Sul, a partir do meio-dia, com transmissão pelo canal do Boi. Tá certo, Zé. Muito obrigada. Sucesso no leilão. Informações nos contatos que aparecem na sua tela. Pausa para o intervalo. A seguir tem quadro, sem dúvidas, sobre sanidade em suínos. Fica aí que eu te espero aqui. Bom Negócio apresenta Fena Bom 2018, a feira de negócios da Bom Negócio. Dias 17 e 18 de agosto, em Patrocínio Minas Gerais. Exposição de produtos, palestras técnicas, informação, entretenimento, sorteio de prêmios e, claro, as melhores oportunidades de bons negócios para o produtor rural. Compre em uma de nossas lojas até 18 de agosto e concorra a uma Fiat Estrada completa. Realização, Bom Negócio, Nutrição de Resultados. Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é Bom Negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o EVOL, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendrazol. Único no mercado de endectocidas, o EVOL age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e garrapatos, EVOL, a marca da evolução dos endectocidas. Ouro Fino em Campo está de volta com o quadro Sem Dúvida. Hoje a gente tem a participação da médica veterinária Andréa Panzardi, que vai responder as perguntas sobre sanidade e suínos. Então Andréa, a primeira pergunta que a gente recebeu é do João de Santa Catarina. Ele diz que tem leitões na fase de creche que não estão conseguindo levantar. Eles estão perdendo o equilíbrio e ficam de lado. O que pode ser? E aí, o que você tem para falar para ele? Olá Juliana. Então João, no seu caso, pelos sinais que você passou, provavelmente se trata de um quadro de meningite, que a gente chama, a famosa encefalite. Nesse quadro, o que é importante você fazer? É importante que você forneça para ele um antimicrobiano, nesse caso o resolutor, 1 ml a cada 25 kg de peso vivo, daí o senhor mais ou menos vê qual que é a média de peso desses leitões. E pelo fato do meningite ser um processo inflamatório, é importante que você associe o Maxi-CAN. O Maxi-CAN é 1 ml a cada 50 kg de peso vivo. Não esquecendo de manter a hidratação e alimentação desses animais, que a recuperação vai ser mais rápida. Agora tem o Paulo do Paraná, e os leitões dele estão com diarreia a partir do sexto dia. Ele não usou nenhum medicamento preventivo, como o Toltrazuril. O que está acontecendo, Andrea? Paulo, nesse caso que você relatou, existem diversos agentes que podem causar diarreia de maternidade. Mas de qualquer forma, é importante que você utilize pelo menos o Toltrazuril como um preventivo. Por quê? Porque a diarreia por coxidiose, ela tem um início aí por volta de 5 a 6 dias de vida, tá? E ela é uma das doenças com maior impacto econômico. Então você utilizando o Isocox, no terceiro dia de vida, 1 ml por leitão, você vai garantir pelo menos que a coxidiose não vai atingir o teu plantel. E associando a isso uma boa limpeza e desinfecção, não há necessidade de utilização de antimicrobianos de forma preventiva. E sim, caso você tenha algum outro caso de diarreia que não seja coxidiose. O Lucas, de Santa Catarina, está com leitões em fase de terminação, e esses animais estão com doenças respiratórias. Ele quer saber se tem algum produto que ele pode usar nesse período? Oi, Lucas. A gente tem sim uma solução muito boa para esse caso. É o LactoFur, um antimicrobiano à base de Cephtiofur, muito recomendado para desafios respiratórios. E que o grande diferencial dele é que ele é zero carência. Então pode aplicar sem problema algum nos teus animais, naqueles que tiverem com um quadro já de problema respiratório, e mandar qualquer momento para a base que não vai ter problema de resíduo em carcaça. Obrigada, André. Obrigada também a você que mandou perguntas aqui para o nosso quadro. Participe também pelo 0800-941-2000, pelo WhatsApp 16981818687, e tenha um e-mail ourofinincampa.com. Agora a gente volta a falar de reprodução no programa. Confira um protocolo para vacas paridas. Vacas paridas são um desafio para a pecuária de corte quando o assunto é reprodução, já que no início da estação de monta, grande parte delas estão em período de anestro, que é a ausência de sil. A falta de alimento para essa fêmea faz ela perder condição corporal, e aí é difícil de emprenhar, e também a presença do bezerro é um outro fator que causa esse bloqueio no eixo reprodutivo dela. A boa notícia é que esse quadro pode ser facilmente revertido com a inseminação artificial em tempo fixo em apenas três manejos. O protocolo indicado pela Ouro Fino Saúde Animal para vacas paridas funciona assim. No dia 0, aplique 2 ml de sincrodiol e insira no animal o sincrogeste dispositivo intravaginal. No dia 0, retire o dispositivo e aplique 2 ml de sincrocil, 1 ml de sincro-CP e 1 ml e meio de sincro-ECG. Após 48 horas, no dia 10, insemine as vacas. E no dia 14, finalize com 1 ml de sincrogeste injetável. Principalmente para vacas paridas, a utilização do sincrogeste injetável quatro dias após a inseminação tem melhorado a preenche, melhorando os resultados e a eficiência desse protocolo. É uma grande alternativa que só o Ouro Fino tem. E qual é o papel dele dentro do protocolo? O sincrogeste injetável também atua no reconhecimento da gestação. Então, ele faz com que essa fêmea mantenha essa gestação, diminuindo essas perdas gestacionais iniciais. Hora de rever e anotar os destaques de hoje. Linha de reprodução Para suínos, resolutor Maxican 2%, Zocox. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações você encontra em ourofinosaudeanimal.com ou então ligue no 0800-941-2000. A edição de hoje termina aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir das 11h30 da manhã, horário de Brasília. A gente, claro, espera por você. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri